Tem um episódio que eu preciso te contar, que foi com relação a tua mãe. Na época que tua mãe faleceu, claro, não faz tanto tempo, né? Três anos, fazia quatro anos. É isso mesmo, eu ainda tava no ar e o Val me mandou mensagem. Val Cleio? É. E ele assim, Dani, não sei se você tá sabendo, acho que não, porque ele não é muito de falar das coisas dele. Mas a mãe de Thelma tá muito ruim, a gente acha que não vai rolar e acha que ela vai falecer. E eu guardei essa mensagem durante muito tempo. E Val, tô te falando agora, tá? Fica aí que eu tô contando a história pra ele. Mas assim, eu tô te falando isso pra tu ver o tanto de cuidado que ele tava tendo. Ele falou assim, a gente tá preocupado, Dani, eu tô preocupada com ele. E eu fazia, o que eu faço? Porque assim, você não tinha me falado nada, eu não tinha como chegar pra tocar nesse assunto contigo, você não tinha me dito nada. Aí eu, Val, vou entrar em oração, vai me dando notícia. E ele preocupado contigo, porque ele falava assim, ele não tá demonstrando, mas a gente sabe que por dentro, isso tá mexendo. E eu, tá, vou estar em oração. Porque eu também não, agora assim, a mensagem dele pra mim foi, faz alguma coisa já que tu é amiga, sabe? E eu fazia, gente, mas ele não me falou. E eu em casa, assim, Jesus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? E eu fui orar, eu digo, tem que esperar alguma coisa. E aí tinha a história lá de casa, que já tava, né, marcada. E aí o Val vai depois e me dá uma notícia. Dani, infelizmente, a mãe de Thelma faleceu. E eu tô preocupada com ele. A preocupação, assim, sabe? Como era que você tava administrando aquilo, do teu sofrimento. Eu achei tão lindo de amizade. Ah, mas eu, irmão... É, cara, muito... Voltando a história, eu vou... Eu nunca acordei a história pra ninguém realmente de minha mãe. Quando eu soube que a mamãe tava tendo o AVC, ela já tinha tia, na verdade. Nino, foi num domingo, o Nino me ligou. Falei, olha, eu me esperei até agora. Eu já era perto do almoço. Esperei até agora, imagino que não fosse uma coisa muito séria, mas a mamãe tá na UPA. E a observação, que ela tá com... Suspeita de AVC. Eu disse, oi? Ela tá com Gabi, que era namorada de Nino. Ele falou assim, liga pra Gabi. Aí eu liguei pra Gabi. Gabi, que história é essa? Isso aí, cara. Aí ela fez, não, tua mãe tá suspeita de estar aqui na sala. Você disse, passa o telefone pra ela. Assim mesmo. Quando a mamãe pegou o telefone, começou a falar, emboloado. Aí eu falei, não falei nada pra ela, porque eu disse que minha mãe sempre foi nervosa. Aí quando ela passou pra Gabi, estão achando o que é o quê? Porque achando, isso é o AVC. Ah, mas não estão conseguindo. Enfim, eu falei com um amigo meu, era da UPA, que trabalhava na UPA, consegui a ambulância. E levou ela pra lá e pronto. Minha mãe chegou no domingo na restauração. Desde domingo que ela chegou, eu praticamente só ia pra casa dormir. E vocês me expliquem, vocês me expliquem. Eu entrei nesse hospital todos os dias sem ninguém me barrar pra nada. Sabe o que é nada de entrar na área vermelha? Nada. Nada. Eu entrava, brincando. Sabe o que é problemático? Eu entrava. A raiva que eu diga o que passou pra chegar perto de mim. Eu entrava assim, ó. Ou então eu encontrava alguém que era segurança. Ô, o sistema tá fazendo o que é aqui? Não, que minha mãe... Entra. Era assim. Às vezes os médicos me tiravam da sala vermelha e falavam, você tá fazendo o que aqui dentro? Não é que eu tô com minha mãe. Não, você não pode ficar aqui, não. Era assim. E eu... Essa questão com minha mãe eu não levo e nem ela leva de nada. Minha mãe se despediu de mim. Eu tive esse privilégio. Foi numa quarta-feira. Ela tava numa área que não... Ela tava numa área que não era... Ela não tava sendo bem assistida, na verdade. Quando eu chego na quarta-feira, um menino que é maqueiro me reconheceu. Eu falei, o sistema tá fazendo o que é aqui de novo? Eu já estava lá dentro. Ela fez assim, não, minha mãe... Tua mãe tá onde? Tá ali no canto ainda. Não trocaram ela de cama. Enfim, trocaram de cama. Fizeram tudo dando. Amém. Pronto. Quando eu cheguei lá... Nesse dia eu fui todo de branco propostalmente pra realmente ficar o mais tempo possível. Pra imaginarem que eu fosse... Tô camuflado. Exato. Eu estava estudando de medicina. Levei minha prima, que ela estudou de medicina. E ficamos lá. Eu dei comida na boca da minha mãe. A minha mãe chamava as enfermeiras meio babucendo. Eu falava, meu filho já cantou. Entendeu? E ela olhava pra mim assim. Eu quero ir pra casa. Eu falava assim. Ah, senhora, tenha calma. A senhora tá bem. Ela tá bem. Ela não sabe. Ela fazia a toa. Não tá bem. Tá orando. Tá. Então fica... Meio assim, Dani. Muito assim. E a última cena da minha mãe foi o seguinte. Dona Terezinha, que era a churra... A chefe das enfermeiras. Ela chegou... Ela tá me dizendo. Você tá fazendo o que aqui? Eu sou filho dela. Mas você é médico? Eu disse, não. E você tá aqui? Ela me deixou lá. Quando eu tava saindo, eu vi que no oxímetro dela tava abaixando a respiração dela. Eu cheguei. Dona Terezinha... Olha, tem que colocar ela no respirador. Porque a oxiginação dela tá diminuindo. Ela fez, tá certo, minha filha. Eu cuido dela. Pronto. Quando eu voltei na quinta-feira, minha mãe já tava entubada lá no canto. Aí Dona Terezinha, vai lá. Eu olhei de longe. Não, não vou não. É como se eu soubesse que já não estaria ali. Eu olhei de longe. Não. Não, Piscela. Meu filho, me perdoe. Não. A senhora fez o que podia. Pra mim já era. Sim. E ela morreu da cesta pro sábado. Foi de madrugada. Eu acordei. Acordei não. Me despertei com alguém sentando na minha cama. Sentou, lhe juro. Sentou de baixar a cama. Aí eu... Aí eu já meio que... Sentiu que... Foi quando me ligaram muito. Aí eu disse, ah, já sei. E pra mim sempre foi muito... E eu tive essa... Eu tive essa despedida com minha mãe. A questão... Se existia alguma questão de minha mãe parar comigo e eu parar com ela, ali não existia mais nada. Porque a todo momento eu estava lá com ela. Todo. Até Nino, me deixa eu mentir, que ele tentou entrar numa terça-feira. Ele conseguiu, mas foi muito pouco tempo. As pessoas não deixavam ela entrar. Mas eu, qualquer momento que eu ia, eu entrava. Presente que Deus... Era pra você estar lá. É. É bem interessante isso. E é um abraço de alma que... Exato. Né? E já recebi várias cartas dela. Pra quem acredita, gosta. Já recebi algumas psicografias dela. Tá trabalhando. Tá espiritualmente. Tá muito bem. Pra mim. É o que basta. Coisa mais linda, né, gente? Coisa mais linda. Coisa mais linda, né?